Fala aí turma, beleza? Aqui é o Artigo com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal, nesse vídeo vamos conhecer aqui o desempenho do Counter Strike 2 com o Cersei 2 DirectX 11 no Ryzen 5600G sem placa de vídeo, ou seja, só a placa gráfica integrada e esse que é um dos nossos PC Gamer aqui do nosso canal que vocês conhecem muito bem tem vídeo montando, tem vídeo otimizando e tem também o link pra compra de um computador igual a esse, né? com as peças selecionadas na descrição na nossa loja dentro da Amazon, turma então se você quiser montar um PC desse que tá na faixa de 3 mil, 4 mil reais é só acessar o link, lá vai ter um bannerzinho pra que você possa conhecer todas as peças que nós utilizamos aqui no nosso computador deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo aí pros seus amigos que querem ver o desempenho do CSGO 2 CSGO 2, CS2 sem placa de vídeo aqui será que vai rodar bem? Será que não vai? A gente vai conversar bastante sobre isso também, turma, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas, turma, nós conseguimos usar então o MS Afterburner, né? mas pra usar o Afterburner a gente tem que entrar aqui na Steam eu que de novo peguei a conta emprestada aí do Brother, olha, muito obrigado aí meu caro vamos colocar aqui ó, o comando console, hello third party software, pra que a gente consiga colocar o Afterburner dentro do jogo e ele funcione, tá? então o Gutão emprestou pra nós a conta dele, minha conta não recebeu então foi a conta do Gutão, ele emprestou, muito obrigado aí novamente vamos testar aqui esse desempenho turma, é o seguinte, FPS altíssimo pegava com resolução menor que o HD 1280, 760, 1280, 720, a gente vai tentar entender os fenômenos aqui sobre como vai ficar no caso deste jogo, tá? mas eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade interessante aqui na parte de vídeo aqui nas configurações em avançado nós temos o Fidelit FX, que seria o DLSS da AMD e por que isso aqui aparece? Porque é um 5600G e a placa gráfica integrada é uma Radeon Vega então nós temos essa opção de quem sabe jogar em Full HD e ao mesmo tempo ligar aqui o... como é que eu posso dizer? o Fidelit FX vamos fazer esse teste aí, né? de qualquer forma, vamos testar com e sem pra gente ver as diferenças vou clicar aqui em jogar bom, lembrando né, só, sempre faça o teste assim nesse caso aqui nós estamos em Full HD, ó Full HD 1920, 1080 e avançado aqui, tudo baixo, baixo, baixo aqui não tem renderização multinuclear, então você não precisa se preocupar só desligar tudo mesmo aí e já era vamos clicar aqui em jogar eu não, cara, eu não vou... como é que eu posso dizer pra vocês? eu não vou pegar e colocar competitivo porque não dá, né? mas vamos tentar jogar um mata-mata aqui só pra gente sentir o drama, né? de como que seria jogar um DMzinho lembrando que isso aqui vai ser online, né? vai ser online, então vai ter o peso ali dos jogadores também, do servidor que deve ser uns 16, se eu não me engano detalhe aqui, ó, vamos ligar o... como é que eu posso dizer pra vocês? o mostrador de FPS também do jogo não tem mais NETGRAPH infelizmente, né? usar o NETGRAPH desde o CS 1.3 sumiram com ele talvez volte CLShowFPS1, né? é o comando correto que a gente colocar aqui agora vamos colocar, ó, no console não estou conseguindo escrever ainda deixa eu só startar aqui o jogo deixa eu comprar uma M4, ficar na boa aqui agora eu consigo CLShowFPS1 ele vai aparecer aqui, ó um escrito em vermelho logo ali no Afterburner mesmo logo embaixo do FPS por ali turma, vamos entender os fenômenos aqui agora vejam juntos comigo nós temos hoje em dia, então DirectX 11 no CSGO é DirectX 9 porque a Engine é Source 1 DirectX 11 quais são as expectativas? o que eu não testei ainda mas vou testar preciso de mais tempo pra testar isso aí, tá? não consigo testar de uma hora pra outra será que eu preciso do dobro de FPS pro resto do monitor? ou então DirectX 11 foi corrigiu isso aí, né? a nível da Engine a gente vai fazer esses tipos de testes aqui também ó, deu uma puta de uma engasgada aqui jogo carregando ainda, né? jogo tá meio bugadão voltando ao assunto que interessa a coisa que eu mais quero saber nossa, tá muito lagado tá zoado desconexão aqui é a coisa que eu mais quero saber tá bem bugado eu não consegui jogar, viu? um competitivo que eu ia testar no outro vídeo eu tentei startar um competitivo partida curta e deu esse tipo de problema rollback probleminhas estranhas aí porque o que acontece é o seguinte voltando novamente ao assunto Source 1 nós temos aquele claro problema de que ah, eu tenho um 4x4 caiu de 200 FPS 150 eu já sinto o fire rate da arma mais lento eu sinto a sensibilidade bugando então a experiência de jogar não fica legal será que aqui o problema persiste? e por que que eu tô falando isso? no 5600G tá muito mais pesado tá muito mais pesado né eu não esperava que fosse ficar assim né cara, eu não sei eu acho que tá tá zoado isso aqui alguma coisa esquisita o servidor remoto perdeu a conexão eu vou tentar jogar em uma partida privada não vai ter jeito tá criar uma fila entrar grupo Steam não competitivo uma partida curta privada tá partida privada competitivo deixa eu ver como é que eu faço aqui né tá meio esquisito isso daqui afirma uma fila não, não, não isso aqui não treinamento então é treinamento duração da partida partida curta grupo aberto estilo competitivo não tá tendo jeito online ainda tá bem bugado tá deixa eu desativar aqui autorizar ele no fire porque assim isso é uma coisa que eu vou ter que testar com bastante tempo e esse jogo ele tá muito mais pesado né pro 5600G se vocês olharem lá em cima ó tá sempre 98, 97 99% é a placa de vídeo no entanto né essa questão aqui do processador talvez ela já não influencie tão mais assim né é claro que quanto melhor o processador melhor isso é óbvio né mas aqui neste caso específico tá faltando placa de vídeo se está faltando placa de vídeo o que que eu posso fazer pra aumentar esse FPS ou eu diminuo a resolução do jogo ou eu ligo o Fidel TFX né porque eles diminuem a escala de renderização e sobra mais placa de vídeo ó vamos ver esse fenômeno aqui na prática para na base mesmo não tem problema 132 130 120 120 né oscilando bastante tá casa de 120 130 vamos ligar aqui o Fidel TFX no perfil mais agressivo ó desempenho dá um ESC 147 165 o jogo está extremamente feio tá muito feio espero que a placa de captura pegue isso daí porque tem um monte de pontos aqui na arma na luva tá chamusca ó parece que pegou fogo aqui o cenário tá porque fizemos sobrar um pouco de placa de vídeo porque está renderizando uma resolução menor ou você dependendo do que você quiser fazer você pode ao invés de fazer isso você vem aqui no básico e diminui a resolução deixa eu ver se a captura não vai quebrar com isso né vamos ver se ela vai dar um sai no out of range eu vou ter que alterar aqui então o perfil fazer ao vivar sem corte tá pelo amor de Deus placa de captura vamos lá ainda bem que o mouse isso enfia bem gostoso aqui ó 1280 720 aqui nós temos então novamente a nossa a nossa captura está connecting vamos mostrar pra vocês aqui agora foi o jogo está 1280 720 o que significa a interface fica aí extremamente feia porém o FPS também vai ficar mais alto deixa os bots vazarem eu estou sozinho aqui agora na base mais alto do que Full HD com Findet FX então pra você que joga 4x3 ou resolução menor 16x9 é uma boa porque isso estava faltando placa de vídeo agora está sobrando está faltando processador pra empurrar um pouco mais a placa de vídeo então processador no gargalo na própria placa gráfica integrada então são coisas que acontecem com o CSGO Jack X11 conforme eu falei a única coisa que realmente me interessa aqui é saber se com a Cersei 2 nós conseguimos finalmente não ter mais aquele problema de nossa eu tenho 144hz caiu de 250hz o jogo começa a ficar zoado só vou conseguir testar isso com o tempo eu vou ter que jogar muito eu vou ter que entrar na frenesia da jogatina e ficar travando FPS pra tentar entender eu não consigo pegar e testar isso pra vocês até porque aqui online não é sempre que funciona está meio esquisito isso daí hoje mais cedo eu joguei um mata-mata não deu pau agora está dando pau então não sei o jogo está bugado ainda mas lá pra junho quando lançar oficialmente eu vou testar bem intensamente então como vocês estão vendo me parece liso mais do que o suficiente o 5600G pra rodar bem o CS2 se por acaso ele não tiver aquele bug de engine que a gente precisa de dobro de FPS está lindo você estará em paz você só vai precisar mesmo do 144 FPS para 144hz sem nada além disso então tem esse detalhe agora ficou sim mais pesado do que o CSGO o CSGO a gente conseguia 300 FPS vocês lembram dos vídeos que nós já fizemos aqui inclusive com esse computador 200, 300 FPS com a placa gráfica integrada na situação parecida 5 contra 5 então realmente ficou mais pesado mas se não tiver o bug da engine fica elas por elas vamos testando isso aí com o passar do tempo se alguém só quem é o tryhard que sabe do que eu estou falando quando falo isso aí jogador profissional sabe algumas pessoas sabem se você já testou isso aí já conseguiu testar pode mandar o seu reporte aqui para nós que vai ser de grande ajuda porque eu sempre quero ficar sabendo disso daí então turma basicamente é isso eu não estou conseguindo mesmo testar vou tentar mais uma última vez testar um linezinho aqui eu testei sim com comando com afterburner na tela não é o hello 30 party software não tem nada a ver com isso aí não mata mata vamos entrar aqui mais uma vez conectando-se a rede com o testado está zoado o jogo está zoado realmente então eu vou ficando por aqui você deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho manda para os seus amigos e conta para mim gostaram do desempenho do 5600G? a gente só precisa rezar para não ter o bug na engine isso é uma coisa que infelizmente não dá para testar rápido se desse eu já gostaria muito de poder passar a opinião para vocês você tem que jogar competitivo 5 contra 5 online tem umas 20 partidas aí eu falo é isso está perfeito é desse jeito aí então é isso pessoal que não sabia só uma curiosidade a Cersei 2 já é usada no Dota 2 já tem um bom tempo o Dota 2 que inclusive tem a Vulkan pode ser que venha a Vulkan também para o CSGO muita coisa para o CSGO até acostumar com isso pode ser que venha a Vulkan para o CS2 a gente se vê em uma próxima turma um grande abraço e até mais